A Espingarda, embolada lagoana, gravado pelo baiano para Casa Ecton, Rio de Janeiro. A Espingarda, embolada lagoana, gravado pelo baiano para Casa Ecton, Rio de Janeiro. A Espingarda, embolada lagoana, gravado pelo baiano para Casa Ecton, Rio de Janeiro. A Espingarda, embolada lagoana, gravado pelo baiano para Casa Ecton, Rio de Janeiro. A Espingarda, embolada lagoana, gravado pelo baiano para Casa Ecton, Rio de Janeiro. A Espingarda, embolada lagoana, gravado pelo baiano para Casa Ecton, Rio de Janeiro. A Espingarda, embolada lagoana, gravado pelo baiano para Casa Ecton, Rio de Janeiro. A Espingarda, embolada lagoana, gravado pelo baiano para Casa Ecton, Rio de Janeiro. A Espingarda, embolada lagoana, gravado pelo baiano para Casa Ecton, Rio de Janeiro. A Espingarda, embolada lagoana, gravado pelo baiano para Casa Ecton, Rio de Janeiro. A Espingarda, embolada lagoana, gravado pelo baiano para Casa Ecton, Rio de Janeiro. A Espingarda, embolada lagoana, gravado pelo baiano para Casa Ecton, Rio de Janeiro. A Espingarda, embolada lagoana, gravado pelo baiano para Casa Ecton, Rio de Janeiro. A Espingarda, embolada lagoana, gravado pelo baiano para Casa Ecton, Rio de Janeiro. A Espingarda, embolada lagoana, gravado pelo baiano para Casa Ecton. A Espingarda, embolada lagoana, gravado pelo baiano para Casa Ecton, Rio de Janeiro e alegra para o b поч배amento e construção da flexibilidade em direita do baiano para Casa Ecton. O que é isso?